Está cheio de microfone. Você está me ouvindo, Poró? Sim, Deni. Estou ouvindo. Agora sim. O que é que você... Deixa eu soltar a vinheta. Vou soltar a vinheta. E após a vinheta, eu já vou jogar Poró para trazer esse quadro de Conect Sport aqui na TV IPW. Quanto, Poró? Toca o barco aí que a bola já está com você. O que é que você tem do esporte para trazer para os internautas que estão assistindo o programa de olho na notícia? Quais são as novidades do esporte que você vai estar com a gente todos os dias a partir de hoje com esse quadro Conect Sport aqui no programa de olho na notícia? É com você, Poró? Boa tarde, Deni. Boa tarde, meus amigos internautas. Que saudade de vocês. Estava com saudade, viu, Deni? Desse bate-papo gostoso da gente que fazíamos sempre à noite, mas devido a essa pandemia brava aí, a gente teve que interromper o trabalho, mas com a fé em Deus, logo, logo estaremos voltando integralmente fazendo nosso programa Conect Sport, mas é um prazer imenso estar ouvindo, estar falando com esse público seu, que é um público, acredito que não 100%, mas uma maioria diferente daquele nosso público de internautas noturnos. Mas hoje nós vamos ter pouca coisa, porque, afinal de contas, esse convite chegou quase que em cima da hora e eu me preparei aqui, Deni, para levar as informações, sobretudo do futebol baiano, que teve uma grande surpresa nessa temporada, né? Nós tivemos dois times do interior decidindo o campeonato baiano pela primeira vez na história. já tivemos Fluminense, já tivemos Atlético, já tivemos Bahia de Feira, já tivemos Colo-Colo na final do campeonato baiano, mas dois times do interior é a primeira vez, tá bom? Então, para adiantar o fato, o Atlético de Alagoinha sagrou-se campeão baiano 2021 pela primeira vez pelo Atlético de campeão baiano, um time de Alagoinha que vinha já perseguindo esse título há alguns anos, né? Ele que subiu da Série B para a Série A, se não me engano, em 2017 e 2018, em 2018, ele chegou em semifinais, foi eliminado, chegou em 2019 na semifinal mais uma vez, eliminado, foi finalista em 2019 com o Bahia e o Bahia venceu o Atlético com as falsas na mão, quem não se lembra, né? Daquele empate que foi para os pênaltis e dessa feita, o Bahia que vem usando, estou falando do Bahia de Salvador, que vem usando um time P, né? Um time de transição, como eles chamam, dessa vez se deu mal. Ele foi superado pelo Tremendão, que é o Bahia de Feira, que venceu por apenas um a zero, onde o time do Bahia é muito forte, até por questão do gramado, que os clubes baianos não têm costume de jogar em grama sintética, e o Bahia enfiou três a zero o Tremendão no Bahia de Salvador e conseguiu a sua roda para a final. Enquanto que o Atlético de Alagoinhas foi lá em em Juazeiro, tomou um a zero da Juazeirense, e em casa ele venceu o jogo por dois a um, certo? Então, ficou assim a final. Bahia de Feira, que no primeiro jogo empatou em dois a dois lá em Alagoinhas, e ontem ele perdeu por três a dois em casa. O Atlético de Alagoinhas se encontrou em cima do Bahia do Tremendão de Feira e tirou a chance do Bahia conquistar o seu segundo título, ele que foi campeão em 2011. Então, o Bahia estava correndo atrás do bicampeonato, não foi dessa vez, não deu. Então, o Bahia salvou da Alagoinha o Atlético de Alagoinha é o grande campeão. É o grande campeão. Assim como o Bahia e o Salvador estavam ali para conquistar o tetracampeonato. Mas também não deu. Agora, Dênin, a gente tem que lamentar o estado que vive o Vitória, bicho? Uma providência séria, medidas drásticas, inclusive, encurralando esse presidente Paulo Carneiro, ele vai sair da Série A, da Série B para a C, que é esse time que o Vitória tem aí. ele não supera muitos times que tem na Série C hoje, na Série B. E ainda mais que agora que ficou difícil o acesso do Vitória, porque lá tem Cruzeiro, tem Botafogo, tem Vasco, tem Coritiba. Enfim, é uma Série B esse ano dele, fortíssima, Vitória não está se preparando, não está se reforçando à altura para que ele brigue palma a palma para subir, para acender a Série A. Enfim, mas nós também tivemos, Dênin, no final de semana, a grande decisão, as grandes decisões do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, do Campeonato Mineiro, do Campeonato Gaúcho. No Rio de Janeiro, mais uma vez, o Flamengo. Certo? Com o Fluminense. Nos jogos, no jogo, é, eu vou ser flamendista mesmo. No jogo de ida, o Flamengo empatou em 1x1, o Fluminense continuou a 0x0. Aí, com aqueles vexames que o Rogério Ncene costuma lá no time do Flamengo, você sabe, o Flamengo sabe. Dependiam que o Fluminense empatasse. Mas, no jogo de volta, o Flamengo simplesmente, ele contou aquilo que eu, muita gente vem dizendo, o Flamengo não precisava muito de treinador, porque o Flamengo ainda é o melhor time do futebol brasileiro. E os atletas, eles, por si só, decidem os jogos quando eles querem. Quando eles vão jogar. E foi assim a do Fluminense. Pois dá 0. Porque, mais uma vez, o treinador o Rogério Ncene fez besteira. nas suas mudanças. Só que acabou dando sorte. Ele tirou todos os jogadores importantes do time quando estava em 2x1. E se o Fluminense leva o jogo para os pênaltis e por muito pouco não fez, aí ia vaquear para o brejo. Tá? Porque o Rogério sempre deu mole. Tá bom? mas a sorte dele ele conseguiu vencer no jogo de 3x1. Ele comecei a vencer o Fluminense no final 3x1 campeão mais uma vez. Aliás, vou dizer aqui, eu nunca vi um treinador tão ruim da tanta sorte. É o Rogério sempre. É verdade. É? É verdade. É verdade. um treinador tão ruim da tanta forma ele está dando no Flamengo. É? No campeonato paulista, Dani, nós tivemos a grande decisão entre Palmeiras e o São Paulo. E o São Paulo simplesmente ele contradiz aquilo que toda a imprensa brasileira, principalmente a paulista, ele dizendo uma bem acessão apenas para Carioca porque para a imprensa Carioca só presta de bom Carioca só presta Flamengo, só presta Fluminense, só presta Vasco apesar do Vasco ser uma negação. Olha o nosso amigo Rafa, é? Cadê? Nosso amigo Rafael. Então, mas o São Paulo ontem pegou o Palmeiras e deu 2x0. No último jogo, no primeiro jogo foi 0x0 lá na Arena Arena Par, que é que chama o Palmeiras, né? Arena Par. E o outro no Morumbi, o São Paulo com soberania, com folga, 2x0 jogou à vontade e não deu a mínima para o Palmeiras. Esse Palmeiras que o pessoal vem dizendo aí que é o melhor time do futebol brasileiro. Eu particularmente não acho, certo? Eu acho que o melhor time do Brasil chama-se Flamengo. Aí vem sim, aí vem Palmeiras, vem São Paulo, vem o Internacional, vem o Atlético. Esses para mim são os principais times do Grêmio, que também foi campeão da URSS ontem, certo? Por exemplo, no campeonato da URSS, o Grêmio sagrou-se campeão, se eu não me engano, três anos consecutivos. Mas a gente vai discorrer ainda durante a semana toda a trajetória do Grêmio, assim como o Atlético Neiro, depois de empatar com a América, sagrou-se campeão. E aí amanhã a gente vai estar discorrendo também sobre o campeonato da URSS, o campeonato mineiro e outros campeonatos, o campeonato pernambucano, certo? E falando de mais de esporte. Dizer a você, DEM, que para mim é uma honra, uma satisfação estar fazendo com você mais uma vez esse programa, falando de esporte, esse programa que tem tanta audiência tão importante no horário do meio-dia. Ok, Foró, eu que te agradeço, Foró, esse gigante aí do esporte que irá encitar com a gente aqui no programa de hoje na notícia trazendo aqui o bloco Conex Esporte e amanhã você está de volta com a gente aqui para trazer mais informações. A internet hoje aqui não está me ajudando sem dinete, grave esse nome, sem dinete, não está me ajudando, está chegando travando aí para o pessoal, mas espero que amanhã nossa internet esteja melhor que Foró vai trazer muito mais informações sobre futebol, sobre esporte aqui no quadro Conex Esporte no programa de hoje na notícia. Muito obrigado, Foró, e agora você pode se despedir dos internautas que estão assistindo a gente. lembrando que o campeonato brasileiro, os campeonatos, né, A, B e C, o C e o B já vão começar esta semana e na semana seguinte o campeonato brasileiro estará desde o início. vamos ficar falando aqui a partir de amanhã da sexta-feira falando de trajetórios do time, de possibilidades de como cada time vai se apresentar para esse campeonato e falar da perspectiva, né, e vamos estar abrindo inclusive espaços para quem quiser, é dele, deixar a sua pergunta a gente ir lá responder, ok? Isso, valeu, Poró. Um abraço a todos, um abraço, quero aproveitar que eu tenho certeza, viu, Daniel, quero aproveitar que eu tenho certeza que ele está lhe ouvindo que é seu, meu amigo Alex, lá em São Paulo, um forte abraço meu amigo. É isso aí, grande Alex. Valeu, Poró, tá aí, a gente trouxe hoje aqui o quadro Conecto Esporte aqui com o Luiz Poró e você conferiu aqui na íntegra aqui e amanhã ele está de volta. amanhã o Poró está de volta aqui com a gente para falar mais sobre futebol aqui no programa de olho na notícia. A gente já estreou dois quadros aqui e já já a gente vai bater um papo com o comerciante de Ipirá. A internet está complicando aqui.